E aí, beleza? Cadê vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, ó. Dessa vez, galera, tô aqui. De volta no Minecraft, dessa vez, ó, só aqui. Dessa vez, ó, tô aqui em um server de Minecraft, né? Vou tentar aqui, ó, tá um server de PvP mesmo. Só tem PvP, sabe? É, vou aqui. E, pessoal, essa aqui é o botão, tá? Vou passar. E já dei aqui meu kit, ó. Vem aqui, vamo lá. Aqui, cadê o botão? Aperta aqui o botão. Vamo lá. Beleza. Aqui. Ó, olha o game spread aqui. Vou matar ele. Sou mal. Ah. Nossa, que lag, véi. Você tá bem, véi? Nossa, cadê o cara? Ai! Não, sai, 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 sai. Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Vamo, 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 vamo Ah não, aqui não dá pra subir Vem, vem Vem, mano Vem 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 Ai Ai Ah, você Cadê, velho Vem Vem Vê se aonde eu vou Ai Eu vou lá no castelo Castelo Nuto Vem, tiozão Olha lá, torre Lá sempre tem, cara Lá é tipo uma casa, sabe É fechada Dá pra coisar, aqui também tem Ai, meu Deus Aqui, aqui dá pra ca... Aqui cai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Batei, batei Aqui vai pro fim do mundo Que eu já caí E... Aqui provavelmente também Ai Não tem ninguém Ai, cai, não Não, eu vou cair do mundo Falei o quê? Cair do mundo Eu já joguei Eu já joguei aqui um tempo Já tô com o título de Simples Mortal Final Reave Vou pegar aqui o kit Barra Re... Reave E galera Agora, eu queria dizer pra vocês também Que eu tô agora com um canal Novo Que é um canal só pra lives Certo? É... só tem live minha Já tem duas lives Que eu criei Eu criei aqui na ontem Fiz uma live hoje Então vai lá Espero que vocês gostem lá das lives Se inscrevam lá, tá? Vocês vão gostar Vamos bater aqui Ai, velho Ai 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 Tô bugando Ai, tem alguma coisa melhor dentro Ai Sai Nossa, que lag Vou sair daqui Por favor Aqui Ai Ai Arqueiro Arqueiro morre fácil Que armadura de couro Cadê? Ele vem? Ah, botou Trocou de kit, não foi safado Ah, mata ele, vai Vai, mata ele que mata você Vem Vem Arqueiro Vem, vem Se morre fácil Vem, vem Ai que lag, velho Tô bugando Ó Tem dois ninja ali Será? Quando você comprar Quando você comprar O vip Você pode comprar Você pode ter É, outras coisas Ai 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 Cadê, cadê Vem ó Vou te matar Vem, vem Ah não, ele recuperou a vida Vem Ai Ai Tem dois Tem dois Tem dois aqui Tem dois Tem dois Tem dois Morreu Ai 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 Vem, 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 vem. Venha. Venha, venha. Venha, cadê? Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha, venha. Venha, venha. Cadê? Ah, vai correr? Vai correr. Seu viado. Corre, velho Volta E o bonequinho não quer correr, mano Espera aí Aqui tem... Vem, velho Toma Toma Cadê? O cara sumiu, velho O cara estava aqui Corre Aqui não quer correr Ah, não, não Não quer de novo Olha Tá falando comigo no chat Só vou ter que sair e entrar de novo, velho Pronto Cadê? Caralho Ó Pronto Cadê? Não Não me salvares Toma Ah Descubri Toma 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 Morre Cúu Toma Justa Sua Toma aqui vem mas quero mas quero mas quero ai mas quero ah não tem medo da queira ai 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 crítico Eu sou o criticão. Ai, vai, vai, vai. Você... Eu... 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 Cadê? Eu vou lá na torre. Eu quero subir na torre. Cadê? É aqui? Não, não é aqui a torre. Mas, sei lá. Ah, mano. Vai se fuder. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... Like para o vídeo no vídeo. E até a próxima.